Como é sentido? Bebel. Oi, meu filho. Como é que tá aí, Bebel? Tá bom demais. Comendo mamãozinho na hora. Olha quem tá aí. Tirador do pé. Deixa eu pegar uma colherzinha pra tu aí. Não, já comi a água, quer não. Quer não? Não quer não, já comi a água. Ontem foi esse mamão, Bebel? Foi de graça. A irmã me deu ali. Tirei um, dois. E vitamina tem o mamão, Bebel? Vitamina A. E vitamina M. E M. Como é que você se sente no meio do mato, comendo mamão tirado na hora? Eu me sinto... Maduro. Eu me sinto assim dentro do paraíso. Maduro no seu tempo. E apoio. Sem agrotóxico. Tá vendo? Valeu glória, Bebel? Ô, glória. Ele tá meio gritadinho. Ah, tá com sopa. Ele tá sempre com o cemitério. Ô, Bebel, tá o mesmo gosto daquele do cemitério, Bebel? Tá nada, hein, me diga. Aquele ali, eu não. A gente pegou... Eu vou... Eu vou...